E aí, meus amores, aqui tá o resultado do feijão que eu tava engarrafando, que eu já mostrei o vídeo. Aqui ficou o feijão nas asilhas. Vou desmaiar de novo. Aí, aqui tem... Três pratos de feijão. E aí, eu vim mostrar o resultado. Aí, muita gente falou assim, ah, por que você não colocou um funil? É porque eu acho bom colocar com um copo. Então, eu tava fazendo nada mesmo. Aí, o tempo passar mais rápido, eu fui colocando com um copo. O funil é muito rápido. Eu não gosto de ficar fazendo coisa rápido, não. Então, as coisas tem que ser também, tem que ter paciência. Fazer as coisas de pouco a pouco. Pra que tanta pressa? Não tá com pressa pra nada, aí eu coloquei com o copo. Deu certo. Aí, vou mostrar mais uma especialidade sua, que eu sei fazer também, que é rápido. E é barato, né? E também não precisa gastar muito. Também pode aproveitar. Pode colocar o arroz também. O arroz não ficar velho. Não sair aquela ragartinha, né? Se a carlanguinha no arroz, também pode colocar arroz. Numa vasilha, nessas vasilhas de plástico. E aí, eu quero mostrar pra vocês outras especialidades que eu tenho. Né? Que eu aprendi. De uma hora pra outra, veio aquela luz, assim. Porque você não mostra pra ele essa coisa que você sabe. Aí, eu vou mostrar, tô aqui me preparando pra mostrar pra vocês a coisa que eu aprendi. Hoje mesmo, rapidinho. Porque aquela luz, eu digo, você sabe que eu vou fazer isso e vai ajudar muito na minha vida? O que eu vou mostrar pras pessoas? É. Aqui também, ó. Tem esse gengelinho aqui que eu vou mostrar pra vocês também que já tá engarrafado, né? Tem este ferro de brasa feito de alumínio. Vou falar pra vocês, nunca foi inaugurado, porque eu não passo roupa. Não passo, não? Passava muita roupa, mas deixei de passar. Ah, tá passando roupa. Tá aqui. Aí, mas tá aqui. Guardado. E... Deixa eu ver o que eu vou mostrar pra vocês. Essa linda boneca aqui. De pano que a mãe fez. Agora, eu vou mostrar a novidade que eu fiz. Pra vocês, rapidinho, eu tive aquela pensamento. Rapidinho. O bolo no pote. Vou mostrar pra vocês o bolo no pote, que é rápido. Não gasta nada. Gasta um pouquinho. Mas é rapidinho. O bolo no pote. Bolo no pote. Bolo no pote. Bolo no pote. Olha que maravilha. Aí você pega o bolo. Vai na padaria. Compra o bolo, que já vem tudo bonitinho na vazia. Coloca em cima de um prato. Coloca no pote. Olha lá. O pote de barro. O bolo no pote. Gente. Eu tive um pensamento. Vai, vovó natureza. Mostra pro pessoal que você sabe fazer o bolo no pote. Olha o bolo no pote, gente. O bolo no pote. Depois da maravilha do feijão na garrafa. Do ferro elétrico. Que eu não cozei. Ferro elétrico não. Ferro de braço que eu não cozei. Bojão que fica aí. Que eu uso mais fogão de lenha. A boneca que mãe fez. E o bolo no pote. Gente. É muita esperteza uma pessoa só. E é porque eu não cresci. E se eu tivesse crescido? Como é que eu não ia ser inteligente? Bolo no pote. Um abraço pra minhas amigas e meus amigos. Das culinárias. Que faz bolo. Que faz comida. Que faz as coisas boas aí. Que Deus abençoe vocês. Que vocês realizem todos os seus sonhos. Principalmente de saúde. E que as pessoas valorizem seus trabalhos. Assistem os vídeos seus direitinho. Pra que vocês cheguem no que mais vocês desejam. Bolo no pote. Tchau. Escreva. Ativa o sininho. Tem gente escrevendo. Mas não tá chegando. Chega a notificação. Mas não tá ficando. Não tá aumentando. Não sei o que tá acontecendo. Tchau. Tchau.